Assim como o mais famoso dos traficantes da história, Pablo Escobar, uma colombiana dominou o mundo do tráfico de drogas. A garota que cresceu na pobreza da Colômbia se tornou uma rainha do narcotráfico internacional e chegou a faturar 80 milhões de dólares por mês com cocaína. Para conseguir o feito, ela fazia o que fosse necessário, se envolvia em assassinatos e outras coisas, inclusive nem os maridos ela perdoava. A sua história é tão única que acabou virando um documentário na série da Netflix. E nesse vídeo a gente vai conhecer ela, então, a poderosa chefona Griselda Blanco, a rainha do narcotráfico. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo depois da vinheta de compra. Inicialmente um recadinho do nosso patrocinador master aqui do canal, a Blaze. A Blaze é um site para maiores de 18 anos, vocês já conhecem, né? Então, caso você tenha menos, já pula esse anúncio para o minuto que vai aparecer aqui em cima. Lá tem diversos jogos para se divertir, tem os clássicos, né? Você vai se entreter, você pode conseguir também ganhar algum dinheiro. Mas é claro que tem que lembrar sempre, né? Que você pode tanto ganhar quanto perder. Então, fique esperto, tá? Joga com responsabilidade. Não usa dinheiro que vai fazer falta para você, pelo amor de Deus. Senhores, vamos jogar aqui o bom e o velho, né? Clássico da plataforma Crash. Esse vocês já sabem como que funciona, né? Você coloca um valor, clica em começar. O objetivo é retirar esse valor antes de crachar. Quanto mais tempo você esperar, maior é o seu multiplicador. Mas é claro que quanto mais tempo, a chance de crachar também é maior. Bom, vamos começar então. A gente está com uma banca aqui de 5.531. Eu vou colocar 1.500, tá? E vamos lá. Agora vamos esperar. Dessa vez eu vou esperar até, pelo menos, multiplicar por 3. Aí, deu certo. Retirei 3.16. E olha aí a nossa banca como é que ficou. 8.591. Para jogar, basta se cadastrar e fazer o depósito pelo método Pix. O depósito mínimo na plataforma é de 20 reais. A Blaze também conta com um suporte para você tirar todas as suas dúvidas, tá? É só você descer até na aba onde está escrito suporte ao vivo e mandar lá a sua pergunta caso você tenha alguma dúvida, tá? E se você é novo na Blaze, nunca jogou, ainda não fez o seu cadastro, na hora de criar a sua conta, usa o código do canal, tá? Chamado Não Adivinho. Por quê? Porque aí você vai conseguir ganhar um bônus de boas-vindas, tá? De até mil reais. E vai conseguir também 40 rodadas grátis nos jogos originais do site, beleza? Então, é isso. Jogue com responsabilidade. Poderosa chefona, la madrina ou viúva negra. Esses eram só alguns aí dos apelidos que Griselda Blanco recebeu ao longo da sua trajetória como chefe do tráfico. Isso demonstra a notoriedade que ela ganhou ao liderar um império de drogas de bilhões de dólares que se estendia da Colômbia aos Estados Unidos. A vida de Blanco foi tão maluca e imprevisível que a sua história virou tema de um documentário e até série de ficção, o que colocou em dúvidas na cabeça do povo do que foi realmente fato e o que era apenas ficção nessa sua trajetória para uma posição de poder num mundo tão masculino e violento. Se tornando La Madrina. Griselda Blanco nasceu em Cartagena das Índias, na Colômbia, em 15 de fevereiro de 1943. Com apenas 3 anos de idade, já se mudou com a sua mãe para Medellín e foi por lá que ela cresceu num ambiente de criminalidade. Lembrando que o país nessa época vivia um momento conturbado, um período de grande violência que começou em abril de 1948, quando o popular político Jorge Eliezer Gaitan foi assassinado nas ruas de Bogotá. Quando esse período chamado de La Violencia terminou, uma década depois, 200 mil pessoas tinham sido mortas. A menina cresceu com essa violência e decidiu entrar nesse meio. Começou no mundo do crime já aos 11 anos de idade, quando dizem que ela sequestrou um menino local e o assassinou depois que a tentativa de resgate não tinha dado certo. Ainda antes de completar 13 anos, ingressou de vez na criminalidade. Estava envolvida em diversos furtos, falsificação de documentos, prostituição. Blanco inicialmente não tinha muita notoriedade, mas já nessa época ela percebeu que o poder vinha de uma única forma, por meio de atos violentos, e isso acabou ficando na sua cabeça. Durante esse início de carreira, se a gente pode dizer assim, na criminalidade, Griselda conheceu e acabou se casando com seu primeiro marido, Carlos Trujillo, que era um criminoso que ganhava a vida falsificando documentos e traficando pessoas. O casamento gerou três filhos, mas acabou em divórcio. Pior do que isso, em meados da década de 70, Trujillo foi morto, e para alguns o homem morreu por problemas de saúde, já para outros ele teria sido assassinado pela própria traficante. Nessa ocasião, a mulher já tinha seus contatos e queria algo a mais do que apenas esses crimes de falsificação de documentos. No início da década de 70, houve o crescimento das famosas discotecas, e com isso o mercado de drogas, principalmente cocaína, cresceu absurdamente. Naquela década que a Colômbia emergiu como um centro do comércio da branquinha, o que trouxe oportunidades para uma riqueza impressionante, e Griselda abraçou a ideia logo de cara. Foi ela quem idealizou as primeiras rotas de tráfego via Miami, que depois seriam as vias mais usadas pelos cartéis de droga colombianos. La Madrina também tinha uma loja de roupas íntimas que usava como disfarce. Ela inventou, por exemplo, uma espécie de lingerie com bolsos escondidos só para poder transportar drogas. No meio disso tudo, Blanco conheceu Alberto Bravo, um contrabandista de drogas que acabou se tornando seu segundo marido, e juntos construíram um império de cocaína com sede em Nova York. À medida que o império ia crescendo, o relacionamento dos dois ia se deteriorando, e nessa Bravo apareceu morto em 1975, assim, do nada. Suspeito. Muitas hipóteses foram criadas. Tempos depois, a própria Blanco disse que ela mesmo o matou com um tiro na boca. Com isso, a colombiana apenas consolidou a sua imagem de viúva negra, a mulher que se livrava de seus maridos quando, se necessário, matando. Sua fama ia crescendo cada vez mais, tanto como uma narcotraficante de respeito, como também uma implacável criminosa. Em meados dos anos 70, ela chegou a ter mandados pelas autoridades com acusações federais de conspiração de droga, junto com outros 30 de seus subordinados. Por conta disso, teve até que se mandar para a Colômbia antes de poder ser presa. Tempos depois, voltou aos Estados Unidos e se fixou em Miami, no fim dos anos 80. Ali, ela ganharia ainda mais dinheiro e causaria muito mais estrago. O reinado de Griselda. No auge, a rede de Blanco faturava, vendendo cocaína, mais ou menos 80 milhões de dólares por mês, sendo que seus maiores mercados eram Nova York, Miami e Los Angeles. O império de pó da mulher lhe rendeu o apelido de La Madrina, ou a poderosa Chefona, uma referência ao personagem Vito Corleone, da trilogia O Poderoso Chefão. Ela curtia tanto essa ideia que o seu quarto e último filho, que nasceu em 78, foi batizado de Michael Corleone, em homenagem ao personagem central do filme. Enfim, agora ela já era extremamente reconhecida no universo do narcotráfico e continuava usando a violência para poder se manter no poder. A violência foi base sobre a qual Blanco construiu e se manteve, manteve o seu império. Isso transformou Miami, que era o principal ponto ali e onde ela morava, em um campo de batalha na guerra das drogas. Um dos ataques públicos mais famosos aconteceu em 11 de julho de 1979, quando dois homens, a mando de Griselda, mataram a tiros um traficante rival e seu guarda-costas em uma loja de bebidas num shopping de Miami. Em outro incidente, Blanco ordenou o assassinato de seu sócio, Jesus Castro, que supostamente havia chutado um de seus filhos. Quando seus assassinos tentaram fazer o trabalho em 1982, mataram, por engano, o filho de Castro, Johnny, de apenas dois anos de idade. Essa violência toda relacionada às drogas ficaram conhecidas como a guerra de drogas de Miami ou as guerras de cowboy de droga, que atormentaram o local no fim dos anos 70 e o início dos anos 80. Isto foi numa altura em que a cocaína era mais traficada que a própria maconha e a La Madrina era uma das principais responsáveis por isso. Para não deixar passar batido, em 1983, a viúva negra provavelmente ordenou a morte de seu terceiro marido, Dario Sepulveda. O homem foi morto na frente de Michael Corleone, o seu filho de cinco anos na Colômbia. No total, as autoridades suspeitavam do envolvimento de Griselda Blanco em nada menos do que 40 assassinatos só nos Estados Unidos, fora que também era considerada a responsável por 250 assassinatos também na Colômbia. Uma hora o seu reinado tinha que terminar, e até que não demorou tanto. A queda de Griselda. Depois de ficar tão evidente o estrago que a colombiana fazia, as autoridades voltaram seus olhos para ela, e o DEA, a Administração de Combate às Drogas dos Estados Unidos, trabalhou com informantes para localizá-la e criar um caso contra Blanco. Até que em 17 de fevereiro de 1985, as autoridades a prenderam em Irvine, na Califórnia. O julgamento a condenou a 15 anos de prisão. Nove anos depois, surgiram mais acusações, essa vez pelos assassinatos de Johnny Castro e dos traficantes de drogas Alfredo e Grisel Lorenzo, o que fez com que a sua pena aumentasse. No total, a narcotraficante ficou quase 20 anos presa nos Estados Unidos. Em 2004, ela foi liberada, só que os americanos queriam ali o problema, bem longe deles, e acabaram deportando ela logo em seguida para Medellín. Por lá, diferentemente do que imaginavam, com o seu dinheiro, que não era pouco, a criminosa acabou vivendo tranquilamente em El Poblado, o bairro mais rico de Medellín, por oito anos. Mas a conta chega, e os inimigos que ela fez ao longo da sua trajetória, não iriam esquecer o que ela fez. Então, no dia 3 de setembro de 2012, Griselda Blanco, com 69 anos de idade, saía de um açougue em Medellín, quando tomou ali dois tiros certeiros. Dois homens numa motocicleta que foram aí os responsáveis. Eles fugiram do local e ninguém encontrou. A poderosa chefona não teve nem chance. A mulher que havia traçado um caminho sangrento para fugir da pobreza das ruas de Medellín acabou morrendo nelas. Muitos que viveram ali com Blanco nessa última fase de sua vida, diziam que ela tinha mudado. E seu filho, Michael, que aliás é o único que parece estar livre e concede entrevistas por aí, diz até que ela tinha se convertido. A verdade é que a Rainha da Coca morreu até que tarde, né? Muitos ficaram surpresos aí por ela não ter morrido antes por conta aí do seu passado. A sua história pode ser vista na série produzida pela Netflix com a mesma equipe de criação de Narcos chamada Griselda. Com direito aí a grandíssima Sofia Vergara fazendo o papel aí da traficante. Claro que com um pouquinho de ficção, né? Mas dá pra ter uma noção da sua trajetória. Ainda na mesma pegada, eu vou deixar recomendado aqui a história de outro traficante, né? Um traficante que precisou deformar o próprio rosto pra conseguir fugir da polícia e ele veio ainda morar no Brasil. Vou deixar recomendado no card aqui no final. Até o próximo vídeo. Tchau.